Fala Família Rex, beleza galera? Tudo bom com vocês? Estamos de volta galera, com o Família de Penas no Roblox E quem gosta dessa série, deixa nos comentários Tô aqui com o Danilo e também com o Dino Diggy É, não tá o nome dele, mas é isso aí Família Rex Eles já entraram, já viram que eu entrei Olha, ele tá crescendo Uhul, o periquito deixou de ser filhote E virou um adulto Já eu, Família Rex, sou um pequeno filhote De falcão, de águia E agora, águia, exatamente E agora eu tenho que seguir em frente E procurar os meus amigos Na realidade a Família Rex tá pequena hoje, Família Rex Até porque eu tenho pouquíssimo tempo que eu voltei a gravar de Roblox E aí a galera não tá habituada a eu entrar e ter aquela galera Mas se você não é inscrito no canal e tá chegando agora Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação Eita, não esqueça de deixar seu like, compartilhar nossos vídeos E vamos nessa Família Rex O que tá aqui ó, me acompanhando pra onde eu vou Agora, vambora, vamos seguir em frente Porque atrás vem gente, tem pinguim Família Rex Fã, Mistuber, caramba Ó, vamos Tô aqui pra história Uou Galera, já tá chegando gente aqui, ó Vambora, vamos procurar alimento Vocês sabem que aqui tem vários alimentos As minhoquinhas boas pra se alimentar Vamos ver se eu encontro Ou não Mas se encontrarmos É bom que a gente já se alimenta, Família Rex E continua a nossa caminhada Até, caramba, mais convite Não, 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 não Vambora, Família Rex E a gente Continua a nossa caminhada Encontra em locais pra comer Pra se alimentar E também pode ir mudando de mapa Se você tiver sugestões de outros jogos Outros mapas Que seja de animais Deixe aí nos comentários Opa, tem uma caverna ali, ó Vambora, vem Kito, vem Vem, garotão Vambora, ele tá me acompanhando, Família Rex Ô, ô, ô Danilo Vambora, Danilão Vamos tentar entrar aqui Pra ver se tem alguma coisa Pra gente comer E Vambora Qualquer coisa a gente descansa Já fica por aqui, Família Rex Ou Parte no mundaréu aí Pra tentar Não, velho, aqui tá bom Vambora, galera Ó, tá chegando Mais inscritos A Corujinha Haha Frederinho Frederinho Oi, Irã Oi, garotão Vambora Vamos seguir em frente Que atrás vem gente A caverna é grande Muito grande, Família Rex Oi É ele mesmo Oi Deixa eu falar com o pessoal aqui, Família Rex Que eles não acharem que eu não falo Oi, galera Vamos nessa Vambora, Família Rex Vamos seguir em frente Vamos tentar encontrar algum local aqui Aqui tá bem legal, velho Pra gente ficar As cavernas aqui do Família de Pena São bem grandes Bem espaçosas E tem várias entradas Vários Hum Uma águia Aqui Aqui, garotão Aqui Aqui Solta pra mim Me dê esse peixe Me dê esse peixe Me dá Me dá Por favor Família Rex Ele é do grupo Ó Dá aqui Isso Eu pego Eu pego Velho Já tem tanto tempo que eu Haha Peguei Peguei Vambora Já tinha esquecido como é que pegava Vamos Vamos, galera O peixe é meu O peixe é meu Vamos, vamos, vamos Vamos nessa Ai Vou encher a pança Família Rex Não quero nem saber Vou encher a pança Ó, eu posso botar ele aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Posso botar ele aqui E Deixa eu ver quais são os comandos, ó Vou até comer Vou me alimentar, meu brother Ó Me alimentei Agora é a vez de outro Se alimentar Deixa eu ver se alguém mais Quer se alimentar Ninguém mais Mais ninguém Ah, então vambora Vamos nessa Vamos seguir em frente Que daqui a pouco A gente Dá gru Família Rex Cresce Fica adulto Viga gigantesco E aí sai pra caçar Eu acho que aqui no Família de Pena A gente nem pode caçar Família Rex Mas Vamos nessa, né Será que eu acho um ovo Pra tomar conta e cuidar Vambora Ah, Família Rex Eu dei tempo pra descansar, velho Tô cansado Tô cansado Tarde de dia Mas eu tô cansado, velho Eu tô Eu tô cansado Eu tô muito cansado Irã, você tá bem? Tô bem, tô bem Irã, tá com fome Se quiser Pega comida Eu quero, velho Por isso que é bom Os inscritos são bons demais Eu quero Eu quero Tô com fome Tô com fome Tô com fome Tô cansado Tô com fome Vai lá, galera Traz comida pra mim, por favor Tô morto de fome Aê Boa, garoto Tô aqui, ó Boa Bota comida pra mim Velho, eu amo meus inscritos Família Rex Ó Será que ele trouxe pra mim Ou eu tô enganado Dá um pouquinho Dá um pouquinho Banana Trouxe banana Valeu Obrigado Quem foi que trouxe banana? Peixe Caramba, velho Eles são muito bons Ó, peixe Que top, velho Ó Deixa eu pedir obrigado Família Rex, ó Valeu, galera Caramba A família Rex é unida Muitas comidas Muitos amigos E agora chegou a hora Família Rex De virar adulto O que é que vocês acham? Vambora Segui em frente Vambora Vamos nessa Crescer Um ovo Um ovo Um ovo Um ovo, velho Peguei Ah Eu peguei Eu sou pai Sai de baixo Eu sou pai, hein É Eu sou pai Quem gostou faz barulho Velho Deixa eu botar no ninho aqui, ó Ó E como eu viguei Papai Chegou a hora De virar adulto Família Rex Então Vamos nessa Vamos dar gru Já tá na hora Não Agora eu sou um adulto Quem sabe, ó E como é que eu vou? Vixe, deu bem ó Aqui, família Rex Eu tô adulto O ovo tá aqui Eu cresci Todos cresceram Ó Fugindo de mim Como se eu fosse Monstro Caramba Vambora A galera tá Tá, tá, tá Tá aqui, família Rex Ó Vambora Vamos seguir em frente Eu acho que tá bom, né Deixa eu ver O ovo Vamos chamar a galera pra voar Eu acho uma boa, família Rex Vambora Lembrando, família Rex Que a série do Roblox É mais pra participar Com os inscritos Eu gosto muito De participar com os inscritos Então Seria uma boa Ó Uma série que você participa Com os inscritos É bem legal Mas Quem gosta Deixa o like Quem não gosta Deixa nos comentários Também Comenta Eu acho bem legal Mas se vocês não gostam Deixem nos comentários Se não é obrigado A gostar Da série Beleza Vambora Tá ficando de noite Eu só não me recordo Como é que eu vou Família Rex Eu acho que deu ruim Aqui pra mim agora Ó Eu não me recordo Como eu vou Vambora, velho Deixa eu tentar lembrar Vou perguntar pra galera Ó Vamos ver se alguém me responde Ó Ó Para que eu vou te Um ovo gigante Um ovo gigante Deixa eu tentar pegar Calma garoto Espera Ok Meu brother Valeu Caramba Vambora Eu sou rápido Eu não sei se eles vão conseguir Me acompanhar Deixa eu botar aqui Valeu Valeu Vambora Vamos seguir em frente Família Rex Caramba Me ajudou pra caramba Que Agora é só voar Seguir em frente Cadê a galera Cadê meu bando Vambora meu bando Vamos nessa Ó Tô chamando a galera Ó Vamos pessoal Ó Ó Todos teletransportam Ó Família Rex Caramba Que top A Legenda Ó De osso Ha ha Quem é o Legenda Foi ganhando Crandelion Caramba Vambora Família Rex Caramba Gostaria de agradecer A participação De todos os inscritos Todos aqueles Que participaram Muito obrigado Por tudo Valeu Família Rex Tamo junto E quem gostou E quer mais séries Do Roblox Com outros jogos Deixe nos comentários Valeu Tamo junto E fui Família Rex Tchau 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 Tchau